É realizado no estilo de um webcast, McDonald tem um microfone, mas está sentado, focando principalmente em seu rosto, como se estivesse dando zoom em seu próprio especial. Os materiais de imprensa se gabam de que foi feito em um take, o que é impressionante, pois McDonald parece fazer 55 minutos de comédia mais ou menos de improviso, sem pausas para risos, e óbvio, pois ele é ocasionalmente interrompido, por um telefone tocando ou um cachorro latindo. O quadrinista estava preparando material para seu próximo especial da Netflix, mas, como poucas pessoas sabiam na época, ele também tinha câncer. Antes de entrar no hospital para um grande procedimento, ele decidiu gravar seu material para a posteridade, só por precaução. O procedimento, como se vê, correu bem. Mas antes que McDonald pudesse fazer uma performance real, de seu mais novo set, ele sucumbiu à doença, falecendo em setembro de 2021. Então, agora, estamos no cenário Dustin Casey, e a Netflix está lançando o especial como está, anexado a um pós-escrito de 30 minutos, em que os comediantes David Letherman, Dave Chapelle, Adam Sandler, David Spade e Molly Shannon, e Conan O'Brien discutem o especial e a norma em geral. Nenhum deles parecia saber de sua doença. Sandler parece particularmente abalado pelas lembranças de seu amigo. Este segmento é notável e estranho. É essencialmente um velório televisivo e miniatura, ao mesmo tempo em que faz de Nothing Special a única hora de stand-up, em que consigo pensar que é imediatamente acompanhada por sua própria revisão, análise e homenagem aos bastidores, tudo sem a participação de sua figura central. Nothing Special não é o melhor de Norm MacDonald. E sim, o especial em si é inestricável da pressão de suas condições circundantes. Não fica bem sozinho. Mas, da mesma forma que McDonald deixa espaço para um público que não está lá, a indistinção de Nothing Special cria uma oportunidade para lembrá-lo. Como os comediantes reunidos no final, é um convite. Podemos apontar todas as frustrações, inconsistências e falhas, e também podemos celebrar as coisas que o tornaram um quadrinho tão singular e surpreendente. Não há muito que um crítico possa dizer que esses profissionais de comédia não tocam pelo menos. Os apresentadores do talk show, O'Brien e Letherman, são particularmente astutos ao descrever o estilo e a sensibilidade de Norm, e o que o diferencia de outros quadrinhos. O'Brien descreve as escolhas cuidadosas de palavras de McDonald, como deliberadas e fora de tempo, comparando-o a Mark Twain. Chapelle também intervém para comparar seu estilo de fala a um trabalhador portuário canadense dos anos 1930. Eles estão certos, especialmente sobre Nothing Special, talvez devido à intimidade da gravação em casa ou apenas ao capricho da idade avançada. O folclore às vezes da entrega de McDonald atinge um pico no início da hora e permanece lá, com frases decorativas familiares de McDonald como, você sabe, e por causa de aparecendo constantemente. Ocasionalmente, ele se permite devagar em torno de um tópico e fazer algumas digressões antes de voltar, um tipo de estilo roqueiro de varanda que é atrentemente imprevisível. Em última análise, McDonald corta qualquer punhado de piadas duvidosas, presumivelmente divertidas de Chapelle, com falta de pretensão. Ele fala sobre a ideia elevada de um comediante como um filósofo moderno, depois reflete que me faz sentir triste pelo verdadeiro filósofo moderno, apontando que os filósofos ainda existem e agora poderiam ser deixados de lado para uma história em quadrinhos. Então, aqui é onde mudamos para o passado. Ele tinha uma visão purista para a comédia. Que uma rotina, ou uma única piada talvez pudesse ser seu próprio pequeno e perfeito pedaço de artesanato, que poderia ser algo que valece a pena deixar para trás quando você for.